Música Bandeira da minha terra, bandeira das treze listas São treze lanças de guerra cercando o chão dos paulistas Prece alternada, responsa entre a cor branca e a cor preta Velas e Martim Afonso Sotaina do padre Anchieta Bandeira de bandeirantes, branca e rota de tal sorte Que entre os rasgões tremulantes mostrou as sombras da morte Riscos negros sobre a prata são como rastro sombrio Que na água deixava a chata das mansões subindo o rio Página branca pautada por Deus numa hora suprema Para que um dia uma espada sobre ela escrevesse um poema O poema do nosso orgulho, eu vibro quando me lembro Que vai de nove de julho a vinte e oito de setembro Mapa de pátria guerreira traçado pela vitória Cada lista é uma trincheira, cada trincheira uma glória Tiras retas, firmes, quando o inimigo surge à frente São barras de aço guardando nossa terra e nossa gente São dois rápidos brilhos do trem de ferro que passa Faixa negra dos seus trilhos, faixa branca da fumaça O ligem das oficinas, cal que as cidades empoa Fumo negro das usinas estirado na garoa Linhas que avançam, anelas, correndo no mesmo fito O impulso das paralelas que procuram o infinito É desfile de operários, é o cafezal alinhado São filas de voluntários, são sulcos o nosso arado Bandeira que é o nosso espelho, bandeira que é a nossa pista Que traz no topo vermelho o coração do paulista O que a gente se vê no topo vermelho o próprio Obrigado.